Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Piela Quente, nosso canal de dicas performance mecânica. Hoje vamos fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento desse Gol G5 do Lampai. Para isso a gente vai aplicar nossa maquininha consagrada de limpeza, que somente com ela é possível fazer a limpeza perfeita do sistema, tirando toda a sujeira. Para isso também vamos usar aditivos Cope, limpa-radiadores, limpa-radiador também da Cobra. Aqui estão os dois aditivos Long Life da Cope. Vamos também trocar aqui nosso reservatório de expansão e aqui o limpa-radiador. Olha o estado que está esse reservatório. A água também, por consequência, está muito suja. Nossa maquininha já está aqui previamente instalada. Então, conforme eu for executando aqui as lavagens, eu mostro para vocês o estado do líquido de arrefecimento desse Gol G5. Beleza? Primeiro enxague. Depois de algumas lavagens aí... Muito sujo. Então, para não ter que ficar mostrando várias vezes a lavagem aqui, então, quando eu estiver limpando, já partindo para o transparente a água, aí eu mostro para vocês. Ok? Vamos colocar nosso limpa-radiador aqui para ajudar no processo da limpeza. Por último, pessoal, quando estiver tudo limpinho, a gente vem com o aditivo e o novo reservatório. Finalmente, depois de várias e várias lavagens, a água saiu transparente. Esse branco aí é o restinho do limpa-radiador da Copa que ficou, mas a água está branquinha, branquinha. Agora já podemos tirar fora o reservatório velho, colocar o novo, fazer a mistura 50-50 do aditivo e aplicar no carro. Concluímos o serviço, pessoal. Olha a diferença entre o velho reservatório e o novo reservatório. Aditivo na proporção correta, 50-50. No nível correto. Fica até um aspecto melhor, né? Reservatório novo. Sistema de arrefecimento limpo. Espero todos no próximo vídeo, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.